Música Fala ai galerinha aqui quem fala Estamos aqui para mais um vídeo de GTA E gente hoje eu não vou trazer vídeo com mod Eu só vou gravar aqui E vamos ver o que sai Eu vou tentar pegar uma arma e gravar Tentar fazer isso Eita merda Vamos lá Vamos lá Eu estou fazendo uma arma Essa é a policial Os caras estão atirando em mim Isso é o policial Isso é o crime Corre eu vou morrer É já deu merda Cara eu quero seu carro emprestado Fala seu endereço que eu te devolvo Tá eu já anotei seu endereço Não anotei nada Porque isso é só um jogo Sai Cara eu peço da sua arma Desculpa Obrigado Meu Deus Os caras estão atirando em mim Corre 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 Eu vou morrer Corre Corre daqui Ufa Agora eu tenho uma arma Obrigado pelo carro de presente Muito obrigado Muito obrigado pelo carro de presente Muito obrigado É o mesmo Agora eu vou Não gosto dessas músicas É muito ruim Pera aí Não Não Eita Tá muito alto Caraca Não 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 Pera Não É sério Eu vou deixar muito baixo Tá muito alto Pra mim Tá bom Agora tá bom Minha porta É toda amassada Tô todo cagado Todo ferido Agora eu vou usar essa pistola Eita Aquela mulher conseguiu fugir de mim Pega dinheiro e foge Agora eu vou usar esse dinheiro pra comprar uma coxinha Lá no bar do Não sei Eita Eu ia morrer Eu ia comprar uma coxinha Eu ia comprar uma coxinha Só que não deixar de comprar uma coxinha Agora vou Agora vou ter que pagar meu dinheiro Eu queria minha coxinha Ó Meu Deus Isso aqui parece Até eu desenho uma porta melhor que vocês Caraca Que top Essa porta Parece um papel Gente Esse foi o vídeo Não sei se o vídeo saiu muito bom Tem né Oi